Olá jogadores de Azurlane, da comunidade do Azurlane Brasil, aqui quem nos fala é o Lária, como é que vocês estão? Bom, estou dando uma passadinha aqui no vídeo de hoje pra gente falar de algo com relação a mais avisos paroquiais e novidades pra ficarem aí esperançosos ou tristes, não sei como é que vocês vão reagir a isso. Anyways, mas eu tô aqui nesse vídeo pra falar um pouquinho sobre o nosso roadmap, o que está por vir, quais são as novidades, então, bem, simples assim, né, então, o que nós temos de novidade foi anunciado no Twitter, né, do jogo, enfim, semana que vem nós teremos o rerun da Musashi. Então, sim, aqueles que estavam esperando a Musashi e estavam desesperados por isso e tudo mais, fique tranquilo, ela está voltando, então, semana que vem vamos ter o nosso rerun de uma semana com aqueles tickets pra você roletar. Então, tá aqui a Musashi, né, depois de mais dois anos ela vai voltar às builds, então, quem quiser ir pegar ela junto com a Sakawa, a outra, sei lá, qualquer outra CA lá que tem lá, e mais uma chip lá, Sanagi, eu acho, tá aí, né, então, quem estiver esperando aí que ainda não conseguiu pegar a Musashi, ótima battleship. Deu uma decaída aí no decorrer do jogo, mas ainda assim, ela é uma das ótimas battleships que nós temos, ela tem um ótimo dano, super sólida, né, então, é uma boa battleship. Então, bom, preparem os seus cubos, eu não tô com muito cubo, eu perdi aí bastante cubo nesses últimos, nesses últimos dias, connection lost jumpscare, então, mas enfim, né, faz parte aí. Então, estejam preparados e boa sorte aí pros que tiverem que rodar na Musashi e tomara que vocês estejam preparados e que faça parte dos seus planos esse gato. Bom, a gente já tava meio que sabendo, mas ficou meio que formalizado oficialmente, né, então, muito bom. Próxima notícia, a gente vai ter um collab, agora já estamos em novembro, então, esperem aí uma live de collab ali a partir da segunda pra terceira semana de novembro, tá? Então, como vocês sabem, o collab, ele é aquelas chips alternativas, né, diferentes de outras franquias, então, aqui temos as minhas chips do ateliê. Do Dead or Alive, do Gridman, Serankagura, né, que são os quatro collabs que eu consegui pegar, porque foi o que veio desde quando eu comecei a jogar. E os tipos do collab, normalmente, são chips muito divertidos, às vezes vem uma classe diferente, então, você tem chip que equipa um monte de auxiliar, né, então, você tem umas coisas diferentes, né, que você pode se divertir usando, brincando, e normalmente as frotas do collab são super competentes, né, a gente tem um heavy, um heavy cruiser, não, é um large cruiser que foi dado na SSR, a única large cruiser da SSR. Então, pra quem tá começando, o collab sempre é bom, mas tem que tomar cuidado, né, porque tem cubo, né, vindo, e... Acabei de falar aqui, né, que tem um rerun da Musashi, e logo em seguida, provavelmente uma semana depois do final do rerun da Musashi, vai ter o collab aí na terceira pra quarta semana de novembro. Então, fiquem espertos com relação a isso, pra vocês não ficarem perdidos, guardem bullying se forem usar tipos de collabs, não tô na minha jornada aí pra deixar todos os tipos de collabs 120, limite break, mas tem bastante coisa pra fazer ainda, né. Então, guardem bullying e se preparem, o collab é com aquela franquia chamada To Lover You, né, um anime... O anime Etch aí do... dos anos 2006, eu acho que ele começou, era muito mais popular do que acredito que ele seja hoje, né, mas tem aí vários personagens legais, vários personagens interessantes, a maioria talvez conheça a série ou assistiu. O collab é com o Tlaverio Darkness, que acho que é a última ou penúltima temporada do anime, então vai ter mais personagens do que os primeiros que tem lá na primeira temporada do anime, né, Então, vocês vão poder se divertir bastante, escolher os personagens que vocês quiserem, pá, pegar, e vamos esperar que eles tenham alguma mecânica diferente, algum item legal e que o collab seja interessante, né, acho que essa que é a principal... a principal hype, né, que a gente tem no collab é que sempre há uma forma diferente de jogar o jogo e ver as chips, né, performando de uma forma diferente. Então, esse anúncio de lado, o que mais que eu posso falar aqui? Ah, é, claro, né, então, assim, esse final de ano vai ser um pouco aceleradinho, né, porque a gente teve agora o... vai ter agora o Randa Musashi, depois a gente vai ter o collab no final de novembro, e no começo de... e no começo de dezembro ali já vai ter provavelmente mais uma live pra anunciar o evento de Ultra Rara de fim do ano, que é o evento de Ultra Rara que você joga e você tem, tipo, tudo aquela... tudo aquele hype pra última chip de fim do ano, pode vir duas Ultra Raras, a gente não sabe, né? Então, também, não bastando a Musashi e não bastando o collab, a gente ainda tem que se livrar ainda, né, que esperar que em dezembro vai ter um evento de Ultra Rara que pode, né, e assim, né, ir pro pitch, você pode acabar tendo que gastar aí mais uns 400 cubos nessa brincadeira aí que pode acontecer, né? Então, a minha dica principal é que você fique muito atento e saiba fazer uma gestão correta dos seus cubos, eu já passei por isso, e isso é meio chato, né, porque você tá com vontade de querer pegar tudo, tudo, tudo e você acaba tendo que deixar passar algumas coisas, seja a Musashi, seja o collab, ou seja a Ultra Rara, porque, assim, né, a Ultra Rara é sempre muito complicado, porque elas demoram mais de dois anos pra voltar, né, então se tu perder essa daí agora, que a gente nem sabe qual é, mas que vai vir, né, sempre vem, a gente já fica, tipo, poxa, só mais dois anos pra... pra esperar isso, né, então, fica a dica aí pra vocês, né, eu acho que é bom sempre a gente dar uma analisada e dar uma pensada no que é mais importante, por isso que eu sempre falo, guardem seus cubos, né, guardem seus cubos porque os cubos são muito importantes e é um recurso que... é uma moeda de gacha, né, mesmo sendo um gacha free-to-play friendly, né, a gente tem, mas é um gacha ainda que consome bastante tempo, né, e você precisa de tempo pra poder juntar esses cubos e esses recursos pra poder fazer a diferença, né, e conseguir todos os tipos que tu quer. Bom, é... basicamente isso, por algum motivo morreu uma galera aqui e eu nem sabia que tava morrendo gente nesse hard mode, aí o Drisd morreu, sei lá quem que tava aqui, eu tô até surpreso agora que o pessoal foi de base, assim, no mês de por dia, e a boca ali é terrível e tem uma invasão alta, mas foi todo mundo de base, eu vou até depois parar aqui pra ver o que que... o que que aconteceu, por que que essa galera morreu, nossa, morreu... nossa, morreu, acho que nível C10, tá ligado, não era pra morrer isso aqui não, é... mecânicos aí, vamos ver por que que essas porcarias morreram, a Drisd nem era pra morrer também, anyways, então, principal dica de hoje, é, recebam a minha skin da Otarazzi, RÁ! principal dica de hoje, fiquem espertos com seus cubos, guardem os cubos, porque a coisa vai acelerar, vai vir chip, vai vir chip nova no final do ano, vai vir chip nova no final de novembro, e vai ter um rerun de uma chip super famosa, super popular, mega hypada aí agora, pra semana que vem, então, pra você que tem cubos, tá tranquilo igual eu, continue juntando os cubos, parabéns, pra você que ainda tá aí na batalha, uma boa sorte, e eu vejo vocês em outro vídeo, tá bom? Bom, é isso, de prática, ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, aí não foi um vídeo de muita animação, muito hype, mas foi um vídeo mais informativo, acho que a maioria gosta, e gosta de ficar, né, vendo outras coisas, ouvindo, então acho que é um bom vídeo, né, então espero que vocês tenham gostado, comentem aí, mandem uma mensagem, contem se vocês vão rodar no rerun da Musashi ou não, eu vou rodar os tickets pra tentar pegar a Elite, e pra mim é isso, ok? Ok? Bom, até mais!